Oi oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje pessoal vai ser o vídeo muito esperado por mim, tá bom? Que vai ser a compra do meu celular, gente Hoje eu vou estar realizando mais um sonho, que é comprando meu celular novo E vou gravar tudinho pra vocês Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem, por favor não esquece Deixa aquele joinha pra mim Se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito Venha fazer parte da minha família, do meu cantinho Música 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 Daqui a pouco eu vou na rua Vou andar nas lojas lá pra procurar um celular pra me comprar Eu estou querendo o A31 ou A51, gente O que eu estou mais apaixonada é o A51 Na minha cabeça Mas vai que chega lá na loja eu vejo outro celular Aí eu me agrado e acabo comprando, né? Não sei Também vai depender do valor, né? Porque o valor que eu estou é um valor bem acessível Mas se tiver muito caro Mas se tiver muito caro Não vou ter como trazer Mas eu vou andar lá na rua Vou procurar tudo certinho Vou ver se o A51 está cabendo no meu bolso Se ele couber, com certeza eu vou trazer ele Mas aí vocês vão ver no vídeo qual celular eu comprei Eu ainda estou em casa Eu só vou lá no centro Depois que eu almoçar Porque eu ainda não almocei Eu estava na rua fazendo umas compras Compra de casa, gente Compra assim de mercado, tá? Mas meu marido Aí a gente acabou de chegar E eu ainda não almocei Eu vou almoçar primeiro Para depois eu subir As marmitas chegaram, gente Eu vou almoçar agora Mas eu vou mostrar para vocês As marmitas ainda, tá? E, gente, não reparem Que eu pedi marmita Que eu pedi comida na rua, tá bom? É porque hoje eu não estou tendo tempo de fazer almoço Hoje está bem corrido aqui para mim Eu levantei cedo Fui na rua Resolvi um monte de coisa com meu marido Aí cheguei Tenho que subir para ir comprar o meu celular Então eu não tive tempo de fazer comida Por favor, não me julguem Hoje eu tive que pedir marmita Então é isso, amor Bora deixar de conversa e bora lá Eu vou mostrar para vocês o que vem na marmita Como que está tudo bonitinho Verdura, cenoura Tudo colorido Eu já separei esse prato aqui para mim O meu é buchada, ó Amo buchada, gente De porco Eu acho que é de porco, né? E essa marmita aqui Foi a que eu retirei A minha Para mim comer Eu e Samuel comem uma Porque o Samuel come bem pouquinho E essas duas aqui É uma do Gabriel E uma do meu marido E vem vinagrete também, gente Ó, vem cenoura Vem pepino Não sei o que é isso aqui, ó Se é pepino Ou é chuchu Sei lá Batata As marmitas são bem bonitas Então agora eu vou almoçar Para depois a gente subir lá no centro Para comprar logo esse celular Música 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 Oi, gente Voltei aqui, pessoal Acabei de chegar em casa Depois de uma longa passeada na rua Nossa, gente Eu nunca andei tanto da minha vida Como eu andei hoje Eu fui nas lojas Na americana Eu fui na Simonetti Eu fui na Magazine Luiza É... Procurar, né? Os preços mais acessíveis para mim E acabei encontrando um bem baratinho Baratinho não, gente Mas em conta Porque barato não é Mas é um celular bom Então valeu a pena E... Como vocês viram aí, gente É... Eu fui na fisioterapia Deixa eu explicar para vocês rapidinho, tá bom? Eu tenho um problema nesse braço aqui, ó Eu estou com problema na cavícula E atrás Estou com uns nódulosinho Normais Ela falou que com fisioterapia eu vou me tratar E estou com problema nesse joelho aqui também, ó Aí eu estou fazendo fisioterapia Para poder melhorar Gente, não liguem A Emanuele está chorando É porque eu entrei para dentro do quarto para gravar E ela quer entrar também Aí eu pedi o meu marido para olhar ela E ela ficou chorando lá Então é isso, gente Eu vou só esclarecer para vocês aqui Para me poder mostrar o celular Eu não estou com nada grave, tá bom? Graças a Deus Eu estou muito bem Eu só estou com problema nesse ombro aqui Mas eu já estou fazendo tratamento na fisioterapeuta E estou com problema no joelho também Eu esqueci o nome das doenças, gente O braço que eu saiba Acho que é uma tal de tendinite Alguma coisa assim O joelho eu esqueci o nome da negócio lá Que a fisioterapeuta falou Mas eu estou muito bem, gente Graças a Deus, tá bom? Só que dói muito o braço Dói muito o joelho Tá me incomodando demais Eu parei de trabalhar fazendo unha Como manicure Por causa do braço Então por isso que agora Eu resolvi recorrer à fisioterapia Então é isso, amores Bora largar de conversa E por que interessa Que é mostrar o celular Olha aqui, gente O celular é esse aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês Está dentro da caixinha Eu ainda não abri ele Ele vem com essa capinha aqui, ó Quer dizer, eu abri na rua Para o rapaz colocar a película de vidro Que eu já coloquei E colocar a capinha por fora Ele já vem com essa capinha aqui Normal, ó De fábrica Mas eu vou guardar ela Futuramente eu uso Eu não gostei muito da cor, não E o celular é esse daqui, ó Um LG K61 Eu vou abrir aqui Para mim está mostrando para vocês Porque com a mão só para abrir Não dá, não Gente, o celular Está aqui, ó Deixa eu tirar aqui Para vocês poderem ver melhor Ele é bem grandão, gente Como vocês viram Ele é um LG K61 Eu comprei essa capinha aqui Para ele, ó Ela é cor de goiaba, gente Mas só que na câmera Não está aparecendo cor de goiaba, não Está aparecendo uma cor bem Bufenta, sabe? Então esse é o celular Ele vem com... Deixa eu mostrar para vocês Olha aqui a negocinha que fica nele Ele é um LG K Como eu já falei 4 GB 128 GB de memória 4 câmeras 48 MP Câmera inteligente Super grande Angular Modo retrato Gente, ele é muito bom, tá? Pelo menos é o que eu já vi na internet E o que os vendedores falaram Aqui vem o carregador dele, ó LG E vem O cabo também E aqui vem o fone Aí, deixa eu tirar aqui E vem o fone de ouvido também Eu gostei do fone É um fone de qualidade Gosto de fones assim Normalmente quando a gente compra um celular na loja Vem tudo novinho, né, gente? Vem carregador Vem fone Vem tudo E é isso que eu estava precisando, viu? Vou ter bastante cuidado com esse celular, pessoal Vou ter muito cuidado, tá bom? Porque era uma coisa que eu pedi muito pra Deus Que eu estava realmente precisando Então é isso, amores Vocês já viram aí, né? Esse vídeo foi a compra do meu celular, tá bom? E quero explicar algumas coisinhas pra vocês aqui Antes de finalizar o vídeo Gente, acredita que no dia Hoje, hoje No dia que eu falei que ia comprar o meu celular Novo O celular velho Começou a aparecer mais defeito Apareceu duas manchas pretas nele Quando eu colocar tudo aqui, gente Ó, quando eu colocar o chip Cartão de memória Quando meu marido atualizar esse daqui pra mim Eu vou mostrar pra vocês o velhinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês com certeza Que eu não menti Eu estou falando a verdade O meu celular está todo acabadinho Está todo quebrado Está com defeito, sabe? No áudio Está uma bagaceira Mas, gente Eu só tenho a agradecer a Deus E agradecer ao tio do meu marido Que me emprestou o dinheiro Eu não tinha o dinheiro pra comprar, tá, gente? Eu peguei emprestado Com o tio do meu marido lá em São Paulo Ele mandou pra mim o dinheiro Eu fui lá, fiz a compra Agradeço muito a ele E eu vou pagando todo mês certinho Na conta dele Tudo certinho, tá certo? E eu estou apaixonada, gente Ele é quatro câmera, pessoal Olha isso Ele é quatro câmera Eu nunca tive um celular de quatro câmera Na minha vida, gente Nunca tive Eu estou muito feliz Estou muito feliz, gente Eu estou boba Eu estou besta Estou radiante Pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Como eu falei Que eu iria mostrar O celular velho Que eu tinha, né? Meu marido já passou tudo Aqui pro novo Chip Cartão de memória E-mail Tudo Aí agora que dá pra mim Mostrar o celular velho Pra vocês Olha, gente O celular velho é esse, ó Ele tá com uma mancha preta Aqui na tela Tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem Ele está com uma mancha preta Ele está quebrado aqui, ó Todo quebrado Aqui E ele tá quebrado aqui também, ó E tá quebrado cá em cima Bem pouquinho Ele tá aberto, gente Mas ele é esse aqui, ó Samsung J7 Prime O celularzinho velho Que eu tava usando Pra gravar vídeo pra vocês Era esse aqui, pessoal Desculpa a zoada dos meninos aí Que os meninos estão aqui gritando E essa aqui é a qualidade da câmera Achei boa Mas não achei tão boa assim também não, viu? Porque ela desfoca muito Mas a qualidade da câmera é esse daqui, ó Que eu tô mostrando pra vocês Então é isso, gente Esse daqui era o celularzinho velho Que eu usava Tá vendo, ó Ele tá até exportando um vídeo Do celular pro novo Porque eu tenho que salvar o vídeo, né, gente? Pra postar pra vocês aí no canal Aí eu tô mandando o celular O vídeo Pro celular novo Pra depois soltar aí no canal Pra vocês Tá vendo que tem uma mancha preta nele, gente? Tá vendo a mancha preta? Pois é, pessoal É esse daqui Agora eu não vou usar mais ele Eu já vendi ele por 350 reais Eu vendi Então, minha gente Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Foi um vídeo bem aleatório, tá, gente? E meu celularzinho tá aqui, ó Gente, ele é quatro câmeras Olha essas câmeras aqui Que linda Olha que show Ah, gente Deixa eu mostrar por dentro Como que ele é A capinha dele, ó Ele é cinza Deixa eu ver Ó Ele é um cinza Ele Ele não é preto Ele é titânio Não sei, gente Tá parecendo preto Mas não é, não Olha atrás Como é que ele é Bem bonitão, ó Tá novinho, né, gente? Quando ele é novinho assim Olha lá Olha lá eu dentro do celular, gente Gravando pra vocês Vocês estão me vendo? Eu tô muito besta, gente Eu nunca tive um celular de quatro câmeras na minha vida Deus é tão maravilhoso, gente Tão maravilhoso Que ele tem me honrado Ele tem abençoado a minha família Ele tem me abençoado Ele tem me guardado Ele tem me privilegiado Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Obrigado por tudo Não é só pelo celular, gente É pela vida É pelo ar que eu respiro Que eu agradeço a Deus É por tudo É pela saúde dos meus filhos É por ter o pão de cada dia na minha mesa É por ter um copo de água pra mim beber É por ter um teto pra morar Eu agradeço a Deus por tudo, gente Então A partir de hoje Vocês vão ter vídeos de qualidade, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostarem, por favor, não esquece, tá? Deixa aquele joinha pra mim E vou me despedir de vocês por aqui Um grande beijo, amores E até o próximo vídeo Tchau